MÚSICA 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 Are you not entertained? Are you not entertained? Isso não é por isso que você está aqui! O Marcelo foi atrás da bola, os jogadores do Havaí foram ali também, e agora o Marcelo está fazendo o Marcelo, o Marcelo está fazendo o Marcelo, o Marcelo está fazendo o Marcelo, o Marcelo está fazendo o Marcelo. O Marcelo está fazendo o Marceloортские atassos. O que é isso? Isso não é por isso que você está aqui! Isso não é por isso que você está aqui! Isso não é por isso que você está aqui! O técnico Pingo reclamou muito aqui de bola na mão do Marcelo. Isso não é por isso que você está aqui! Isso não é por isso que você está aqui! Isso não é por isso que você está aqui! Isso não é por isso que você está aqui! Isso não é por isso que você está aqui! Isso não é por isso que você está aqui! Isso não é por isso! Isso não é por isso! Isso não é por isso que você está aqui! Isso não é por isso que você está aqui! Isso não é por isso que você está aqui! Isso não é por isso que você está aqui! Isso não é por isso que você está aqui! Isso não é por isso que você está aqui! Isso não é por isso que você está aqui! E esse dia 3! Isso não é por isso que você está aqui! Você está aqui de novo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL